O governo federal voltou a defender hoje a meta de déficit zero na lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. O dispositivo está previsto no projeto enviado ao Congresso no primeiro semestre e deverá ser votado na semana que vem. Isso, e além desta proposta, o governo tem outras prioridades na área econômica, como a reforma tributária, que ainda precisa ser analisada e votada na Câmara dos Deputados. Às vésperas do prazo para apresentação de emendas à lei de diretrizes orçamentárias, o governo decidiu manter a meta de déficit fiscal zero para 2024. A decisão foi anunciada após reunião no Palácio do Planalto com a equipe econômica, líderes governistas no Congresso e o relator da LDO, deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará. Para o governo, o foco tem que ser nas medidas que melhoram a arrecadação. Não tem iniciativa do governo para alterar a meta fiscal já estabelecida na LDO que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Não deixamos isso explícito, não existe qualquer e não vai existir qualquer iniciativa do governo de alterar essa meta fiscal. O governo acredita que nesse momento o nosso foco tem que estar concentrado nas medidas que melhoram a arrecadação do país, fazem justiça tributária no país e o esforço de combater qualquer pauta que desorganize o orçamento público do país. Uma meta fiscal com déficit zero significa que as receitas do governo vão se igualar às despesas, ou seja, deve-se gastar apenas o que for arrecadado ou os recursos que já estão em caixa. Para zerar o déficit, é preciso aumentar a arrecadação em pelo menos 168 bilhões de reais. E parte dessas medidas aguarda a aprovação justamente do Congresso Nacional. São cinco medidas importantes para dar conforto para o relator da LDO, porque tudo isso está no orçamento, então a gente precisa fazer um esforço de final de ano. Já passou na Câmara dois projetos importantes, mais a reforma tributária que passou no Senado, então nós temos que fazer um esforço concentrado para a gente seguir nessa perspectiva. As medidas são reforma tributária, tributação de fundos no exterior, extinção dos juros sobre capital próprio, fim das subvenções de ICMS e regulamentação de apostas esportivas. Além de defender a meta de déficit zero, o governo também pretende estimular que os congressistas aprovem emendas parlamentares para serem investidas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, que foi lançado no mês de agosto. Apresentar um texto, provavelmente pelo líder do governo do Congresso, que estimule que as emendas de bancada e emendas individuais dos parlamentares possam atrair mais recursos para o PAC, dando mais efetividade para o uso das emendas.